E aí, Renanzinho, tranquilo, brother? Ô, e aí, Saúl? É. Eu tô com um sono, cara. E é muito legal que tu sai daqui de vento, olha que legal. Tá aqui dentro do webcam. Eu tô com um sono. Eu tô com um sono, cara, porque eu tive que ficar acordado até mais tarde, ontem, pra poder, ó, cortar o meu cabelo na lua cheia. E daí tem toda uma questão ali que eu tenho que cortar entre meia-noite, meia-noite e trinta. E daí eu fui lá e fiz. E agora, tanto que eu tô com esse cabelo aqui, como falam os adolescentes, esse cabelo, vá lá. Renanzinho, ó, tu tá brincando comigo, né, cara? Que tu foi a meia-noite cortar um cabelo. Cara, isso é superstição. Isso é superstição. A ideia é de que tu foi isso por causa da lua, certo? Aquele corte da lua, cortar na lua cheia. Que coisa de superstição, Saúl, olha só. Tu fui... A lua... A gente não é psoriografia? A lua não interfere diretamente na maré, cara? Tu acha que ela não vai interferir no nosso cabelo, Saúl? Pensa, cara. Pensa! Renanzinho, pensa tu. Cara, olha a massa do oceano. E olha a massa da tua cabeça de ovo de Páscoa, hein? Ah, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é a ciência, né? Então, o que mexe nas marés está comprovado. Agora, o corte de cabelo, isso aí não tem nenhuma comprovação científica, né? É que uma coisa que tem que entender, assim, é que quando as pessoas não sabiam explicar as coisas, elas colocavam aí, sei lá, num fenômeno da natureza. Então, a lua é vinculada a muitas superstições, como, por exemplo, a questão da menstruação das mulheres, é o ciclo menstrual, a questão do crescimento das plantas e até mesmo o lobisomem, né? Tu não virou lobisomem ontem, né? Agora, tu falou, Saúl, quando eu saí do negócio lá, eu me dei umas cocheiras, assim, uns... Olha só, Renanzinho, sempre que tu tiver alguma coisa assim, tá? Ó, isso aí é uma fake news de superstição, tá? Então, uma superstição que ela vem passando de geração em geração, Mas sempre que tu tiver uma dúvida, será que isso é verdade ou não? Essa questão do lobisomem, do corte de cabelo? Uma dica, tá? Ó, ciência. A gente tem que sempre consultar as fontes científicas. Então, consultar a ciência. Porque a ciência, hoje, ela testa essas coisas. Nós temos tecnologia suficiente pra ver se aquilo é verdade ou não é verdade. Então, eu dou um salto lógico aí, ó. Olha a tua dedução. Opa, se mexe nas marés, por que não vai mexer no meu cabelo? Aham, então, não tem lógica, Renanzinho. Então, na próxima vez, qual é o dia pra cortar o cabelo? Qualquer dia. Eu paguei até mais caro, Saúl, porque o cara teve que ficar acordado de noite. Vai dizer, então, que também eu não posso pegar a concha ali e tomar direto da concha que cria papada? Vai dizer que isso é mentira também. Também é mentira. É isso que eu tô dizendo, é superstição, entendeu? Ah, apontar o dedo lá e vai criar verruga. Então, tem muitas superstições passando de geração pra geração e daqui a pouquinho, né? Vira... Sabe aquela história que até mesmo a mentira repetida várias vezes transforma uma verdade? Pode ser que, em determinado momento, isso não cause problema pra ninguém. Mas pode ser que, em determinado momento, cause. Então, a gente tem que confiar em quem sabe do negócio, então. Ciência, essa é a resposta. Mas, amigo... Mas, tem que dinheiro, né? Tu tá com uma cara muito de sono mesmo. Eu nem vou te alugar mais, vou te deixar dormir. Então, vai dormir. Obrigado. E, ó... Te cuida aí na lua cheia, hein? Senão, eu vou cortar a tua barba aí. Capaz, capaz. Minha barba aqui, eu corto todos os dias. Imagina se eu fosse depender aí da lua cheia. Então, tá, amigão, ó. Tchau, Brati. Tchau. Tchau. Esse senhor é o verdadeiro lobisomem. Esse é o lobisomem. Esse senhor. Valeu, Saúl. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.